Um técnico que era assim, todo mundo gravava com ele, porque ele... Simplesinho. É, você sabe, era um estúdio onde era... Sabe a catedral ali na França 11? Ah, era o Havaí? Estúdio Havaí? Não, não. Não, o Havaí fica lá atrás do Ministério da Guerra. Ficava na Praça 11. Praça 11 é a perda com pintura ali, né? É, agora, cara, nem sei, é uma igreja. Então era aquele elevador para você chegar lá em cima, rapaz. Ou você subia seis andares de escada dessa altura com teclado. Nossa! Imagina, naquela época, teclado era pesado pra caralho. Pesado pra caralho. Eu subia aqui no mar, porra, chegava lá em cima, precisava de meia hora. E a gente chamava estúdio do padre. Porque ele era na igreja e era do padre. Esse Toninho Barbosa fazia milagre ali. É mesmo, é igual eu. Se você perguntar para os músicos da minha idade, assim, da minha banda, você conheceu o Toninho Barbosa? Ele fazia milagre. De dez músicos, ele era o técnico. Dez entre dez, preferia o Toninho Barbosa. Caraca, o cara ainda é bom, meu. Mas o meu vai levar a gente. Caraca da fita. E era um estúdio de oito canais, sacanete. Oito canais. Todo mundo mesmo. Todo mundo gravava. Tudo junto. Caraca. Tem foto, maestro? Tem foto de lá? Não, mas tem filme. Filme? Vou procurando ele no YouTube. Pode procurar Toninho Barbosa. Toninho Barbosa. Toninho Barbosa. Toninho Barbosa. Vou procurar. Você vai ver ele gravando com quem mesmo. O senhor está nesse vídeo? Não. Não. Não tem o que ele está gravando. O pessoal é conhecido até. Vamos fazer essas obrigações aí. Quando sentiu que vai alguma coisa, Luiz, volta aí. Aí a gente tenta tirar. Meu compadre Arlinho, volta meu parceiro. Volta aqui a plateia.